Em Joaíma, a Polícia Militar Rodoviária fazia uma fiscalização de rotina, aquela verificação para a segurança, bem-estar de todos. E aí, duas pessoas na motocicleta, o motociclista, quando viu a blitz, manobrou a moto e tentou fuga. Os policiais perceberam, foram atrás, fizeram aquele acompanhamento, por gentileza, cidadão, para essa moto, vamos conversar. E aí, ao fazer essa verificação, olhou, mas espera aí. Mandado de prisão em aberto também para o motociclista. Ele foi recolhido à delegacia para cumprimento. Agora, o que existe de comum entre essas duas ocorrências, Nicomédias? A de Itaubim e a de Joaíma. Os dois foram levados à delegacia por mandar de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, ou inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Duas ocorrências interessantes e a atuação da polícia nesses dois casos. Fantone Pesso para o Balanço Geral.